De acordo com a Resolução 22007 Avos do CNMP, regulamenta o artigo 9º da, inciso 50, 7593 Avos e o, artigo 80 da Lei 8.625, 93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o, controle externo da atividade policial, é correto afirmar que incumbe aos órgãos do Ministério Público, havendo fundada necessidade e conveniência, instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal ocorrido no, exercício da atividade policial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 4º. Incumbe aos órgãos do Ministério Público, quando do exercício ou do, resultado da atividade de controle externo, parágrafo 1º, incumbe, ainda, aos órgãos do Ministério Público, havendo fundada necessidade e conveniência, instaurar procedimento investigatório referente a, ilícito penal ocorrido no exercício da atividade policial.